Justo é justo. Você vai buscar a madeira? Os bandidos de merda precisam de uma surra. Justo é justo. Vou resolver o seu problema com a madeira. Finalmente! Marcos tem sorte de ter você de bode expiatório. Sabe onde os bandidos estão? Não caço pessoas. Eu faço arcos. Estão pelas montanhas, isso eu sei. Eu olharia primeiro no acampamento de lenhadores. Tem muitas árvores por aí. Por que precisa desse tipo de madeira? Estou trabalhando em um novo tipo de arco. É mais flexível, dura mais e os disparos têm mais alcance. Só um tipo bem especial de madeira do alto das montanhas me servirá. Vou dar um jeito nos bandidos. Espero que dê mesmo. E não demore. Reclamar não vai fazer o serviço e terminar antes. Vou matar os bandidos e trazer a porcaria da sua madeira. Eu sei que vai. Tome o tempo que precisar. Confio em você. Olha só. Eu fiz uma coisa pra você. Agora faça algo pra mim. Pegue a madeira. Vamos! 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 Quantas pegadas. Um grupo saiu daqui e foi para o oeste. Um grupo saiu daqui e foi para oeste. Um grupo saiu daqui e foi para oeste. Um grupo saiu daqui e foi para oeste. Esvaziaram a carroça, depois a abandonaram. O ladrão não deve estar longe com esse tanto de carga. Um grupo saiu daqui e foi para oeste. 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 Conseguimos! Matamos o mortador da águia! A CIDADE NO BRASIL Deve ser o acampamento dos bandidos que procura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou me esguirar para pegá-los. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Aqui está você. E não podia ser em melhor hora. Eu cuidei dos bandidos e levei a madeira até a criadora de arcos. Eu tinha toda a confiança em você, camarada. Então, qual o plano? Bom, o Ciclope e eu temos uma conta em drachmas a acertar. A mesma conta que você, meu camarada bom de briga. Ele não estaria atrás de mim se não fosse você, camarada. Certo. Mas eu juro dar um fim nisso. Se ele insistir em mandar os homens dele atrás de nós, o último dia bom que ele teve terá sido ontem. Me diga, então, o que tenho que fazer? O que nós vamos fazer? Eu sou o cérebro e você é o músculo. É um trabalho em equipe. É, certamente. Pensa, o que o Ciclope mais os homens, a Terra, os navios? Não, o olho de obsidiana. Seja direto, Marcos. Ah, tá bom. Nós vamos roubá-lo. Você tá maluco? Pega drachmas emprestadas, depois rouba o olho dele. Com ele nós vencemos. Daí vendemos no mercado. Dois pássaros com o olho de obsidiana. Melhor ele ficar parado, ou perderá os dois olhos. Não, não. Tem que ser feito sem que o Ciclope saiba. Não podem te ver. Então o meu novo arco será útil. Ele guarda o olho em casa. É valioso demais para sair com ele. Sabe a escolha. Até você mostrar o quanto ele estava errado. Espere o sol se pôr, entre lá e depois traga o olho pra mim. Tomara que tenha valor. Você sabe quanto vale obsidiana em cefalônia? Eu nunca vi isso. Exato. E não é só obsidiana. Está raiado com ouro. Ouro! Não é por menos que ele só usa em ocasiões especiais. Então vamos usar o lucro pra pagá-lo. Vai dar pra pagar a maior parte. Um vinhedo é bem caro, sabe? Eu não sei onde o Ciclope mora. Vá pelo lado oeste da ilha. Lá você achará a toca dele. Certo. Mas nada de ser mesquinho ao me pagar. Mesquinho? Você me magoou, Alexios. É o seu traço mais marcante. Traga o olho e mostrarei que está se equivocando. Lembre-se, nenhuma alma pode te ver. Entendido. Se conseguir, nossas cabeças não serão os troféus do Ciclope quando ele voltar. Agora é achar o olho. Se é valioso, como o Marcos diz, vai estar escondido. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se os deuses não vão ajudar, a doença deve ser destruída pelas nossas mãos. Não temos escolha. Ajude-nos! Ele não nos deixa ir. O que está havendo? Calzus foi engolida pela doença. Não conseguimos dar conta dos corpos. Estava se espalhando. Tivemos que intervir. Mataram nossos irmãos, nossos vizinhos. Sobrevivemos ao massacre, mas ele vai nos matar. Os deuses nos abandonaram. Os doentes devem se juntar aos mortos para salvar os sadios. Você queimou o velarejo inteiro. Foram muitas as noites de oração. Tivemos que agir para queimar a febre sanguínea de calços. Não há nenhuma chance de cura? Nada deu resultado. Sacrifícios, orações... Curandeiros não se aproximam. Soldados não nos deixam ir. Os deuses não ouvem nossas preces. Mas eu não sei nada sobre doenças. Você não pode fazer nada. Não! Se você intervir, eu terei que defender a vontade dos deuses. Nos salve dele! Por piedade! Nem estamos tão doentes. Vamos melhorar. Ninguém melhora. Esse é o único jeito de cefalônia inteira se salvar de um extermínio total. Por favor! Nós temos filhos. Pense neles! Não se arrependa de vir aqui, Mistius. Deixe-os ir. O quê? Você não é Deus. Não se arrependa de vir aqui. Não se arrependa de vir aqui. Você é um herói! Aquele sacerdote veio do submundo, grande homem dos deuses. Você foi enviado por eles. Hora de ir. Estamos bem para viajar, mas vamos nos tratar. Antes de você ir, pegue minhas dracmas. Não paga pelo que nos deu, mas é tudo que temos. Paga o bastante. Boa viagem. Fique bem, Kina. Boa viagem. Boa viagem. type. Boa viagem. Falando 빠uttada por cerca. Tchau, tchau. 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 Preciso me esconder. Posso me esgueirar nos arbustos. Malaca. Deve ser um baita olho pra ter toda essa proteção. É melhor eu me esconder. Tchau. 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 Não há como escapar. Vai escapar. Não há como 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 escapar. Preciso me esconder. Posso me esgueirar nos arbustos. Não há como escapar. 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 Garia? Ah! 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 Ele não vai escapar, vamos! Não é a primeira vez que esta pessoa mata. Estou sob ataque! Não sei onde você está! Estou sobrando. Fácil rodando. Fácil? Lá a gente é um brazo de celular. Lá tá, eles são bem, e uma espécie! O que é isso? Boa! 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 Ai, cuidado! Você sabe quantos guardas estavam lá? Tudo por uma bosta de pedra. Essa pedra pode comprar uma casa, camarada. Ainda assim, não é o bastante para apagar o ciclope. Ah, não se irrite. Pense no quanto nos divertimos. Certo. Sua diversão, meu sangue. Não pode ficar me metendo nessas, Marcos. Vai dar certo, eu prometo. Eu mentiria para você? Não me faça responder isso. Pegue o olho, mas não venda ainda. Ninguém acreditaria que conseguimos ele legalmente. Eles sabem bem a quem ele pertence. Certo. Antes no seu osso do que no olho dele. Acho que já chega por hoje. Raro é, Marcos. Espera! Eu vi um barco. Um que nunca vi antes. E? O navio era bom demais para essa cidadezinha. Deve ser o ciclope. E ele trouxe amigos. Ele voltou? Ah, não tem descanso para mim, não é? Acabe com eles e aí teremos uma preocupação a menos. E mais, os sujeitos parecem ricos iguais a Creso. O ciclope paga muito bem. É só vantagem, camarada. Não custa nada. O que tenho a perder? Você? Se já vi um vencedor, é você. Então onde eles estão? Em uma casa abandonada na costa leste. Quem sabe quais fortunas douradas brilham no esconderijo deles. Mande todos para Hades. Depois roube tudo que tiverem. Seremos ricos! Na costa leste. Poderia ser mais específico? Acho que se acomodaram numa casa abandonada, perto de um bosque ao sul de Sami. Então, se esses visitantes não são da Cefalônia, de onde eles vieram? Só sei que a Cefalônia será o último lugar que eles verão. Vou ficar com uma dessas fortunas douradas, já digo. Sem negociação. Nem mesmo uma dracma para o homem que te mandou. O resto é para pagar a sua dívida. São as condições. Ah, tá, tá bom. Bom, vá ensinar aos forasteiros o que é ser um Cefaloniano. Sangrar ou fazer sangrar. Sost tudos. Serviço. Se tratou da Cefalônia, A Cefalônia sobre a Cefalônia, a Cefalônia, a Cefalônia sobre a Cefalônia. Sost tudos.